Cada tarde vão virar, sorrindo de manhã Você, um riso rindo à luz, a paz de céus azuis Sereno bem do amor em mim Você, tristeza que eu criei Sonhei você pra mim Vem mais pra mim Lá se vai mais um dia sim E a vontade que não tenha fim este sol É viver É viver